Prefeito, quantas portarias o senhor exonerou? Hoje, isso, pelo nepotismo, quase 20 portarias. Meu nome é Favela, agora... Agora é sério, Francisco Júnior, me ajude, pelo amor de Deus, Francisco Júnior, você vale ouro e prata. Francisco Júnior, eu trabalho aqui, estou precisando de um serviço, arrumo um serviço para mim, Francisco Júnior, você é meu amigo de fé, irmão camarada, você vale ouro e prata, certo? E você, não vem conversar com essa não, Francisco, me ajude, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Francisco Júnior. Agora é sério, estamos aqui com o senhor Abraão de Oliveira, senhor Abraão, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Senhor Abraão, o senhor continua trabalhando aqui na prefeitura, nessa segunda-feira, dia 15 de abril? Então, estou prestando serviço voluntário, porque ficou algumas pendências para ser concluídas, e assim eu preciso passar para dar continuidade. Eu não entendi o que ele falou. Então, estou prestando serviço voluntário, porque ficou algumas pendências para ser concluídas, e assim eu preciso passar para dar continuidade. Ah, certo, naquele pacotão do pessoal do nepotismo, o senhor rodou também, né? Acabou sendo exonerado, né? É, eu creio que sim, foi exonerado. Aí o senhor fez um novo contrato de voluntário para o serviço do senhor prosseguir. Não, eu estou passando isso. O senhor fez um contrato de voluntário? Não, eu estou passando, só para não deixar aí assim largado, né? Ah, tá. O senhor acha que quanto tempo o senhor termina isso aí? Ah, eu creio que... Uma semana? Uma semana, nem isso, nem isso. Tudo bem então, senhor Abraão, muito obrigado, bom dia. Valeu. O que precisa, inclusive, ser reformado? Que é a questão do nepotismo. O que eu fiz? Eu fui lá e cortei. Ah, mas e o fulano? Cortei. E o Beltrano? Cortei. Cortamos. Olha, Guto. O senhor exonerou os parentes? Todos. Se algum não foi por um motivo de avaliação, vai ser. E se algum que foi por um motivo, pelo mesmo motivo e não foi comprovado, a gente vai reaver. Agora, aqueles que são mais de foco, aqueles que são claros, níticos, para todo mundo ver, foram os primeiros. Prefeito, quantas portarias o senhor exonerou? Hoje? Isso. Pelo nepotismo? Quase 20 portarias.